Legenda Adriana Zanotto Hoje é 2 de dezembro, dia do céu, vamos morar Pelo telefone, o Tunga, o que só que está pra chegar Chefe da polícia, prate da Seara, mandou avisar Agora o santo é o outro olho, corpora, vai se ver aqui nesse lugar Agora o santo é o outro olho, corpora, vai se ver aqui nesse lugar Hoje é 2 de dezembro, dia do céu, vamos morar Pelo telefone, o Tunga, o Tunga, o Tunga, o Tunga, o que só que está pra chegar Chefe da polícia, prate da Seara, mandou avisar Agora o santo é o outro olho, corpora, vai se ver aqui nesse lugar Agora o santo é o outro olho, corpora, vai se ver aqui nesse lugar João Lopes já falou, é do que o santo é que eu vou Eu sou o cacoalha, eu sou o santo é do céu Quando a virola chegou, a canção do céu me acusou Quem saiu no meu porão, são sempre de manhã Para a área de manhã, com cavalo e viola O padrão e viola, o padrão e viola Hoje é 2 de terceiro, dia do céu, vamos morar Pelo telefone, o Tunga, o Tunga, o Tunga, o Tunga, o Tunga, o Tunga, o Tunga Agora o santo é o outro olho, corpora, vai se ver aqui nesse lugar João Lopes já falou, é do que o santo é que eu vou Eu sou o católico, o Tunga, o Tunga, o Tunga, o Tunga, o Tunga, o Tunga O Tunga, 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 o Agora o céu é um patrimônio cultural brasileiro nesse lugar